Olá, amores! Tudo bem com vocês? A gente só vim aqui introduzir o vídeo, tá bom? Bem rapidinho, né? Tô toda descabelada aqui, como sempre, né? Acabei de acordar, tá bom, meninas? Enfim, eu vou fazer um tour pra vocês do quartinho do Kelvin, como que está ficando, né? Vou mostrar pra vocês como que ele está. Ainda tenho vários exercícios pra fazer, tenho várias coisas pra colocar e eu vou mostrar pra vocês como que é que está aqui. Amigas, aqui ficou o trocador, olha, eu deixei o trocador aqui nessa parte, ó. Ele também serve pra colocar a banheira aqui, ó. Então, a banheira, no caso, fica aqui, ó. Tá vendo? Essa parte que vai a banheira. Em cima fica a parte pra... tá trocando. O trocador dele ficou aqui. Aí, aqui, saindo aqui, já tem um carrinho dele, ó. O carrinho dele é esse aqui. Ele tem dois carrinhos aqui, o outro tá lá na casa da minha irmã. Esse carrinho aqui foi ganhado da parente do meu marido. Aqui ficou o bebê conforto dele. A maioria das coisas ganhei. Também ganhei ele da minha irmã, né? O bebê conforto. E super que combinou com o carrinho. O carrinho não é par, mas combinou. Aí, aqui ficou o chiqueirinho dele, né, ó. Ele já tem até chiqueirinho já, gente. Olha que lindinho de girafinha, né? Aí, aqui é o... Aqui é o negocinho piniquinho dele, né? E aquela outra parte ali é de colocar em cima do vaso, né? O assento que fala. Então, o chiqueirinho dele tá assim. Eu deixei já amontadinho. Eu vou fazer um 360 aqui pra vocês verem uma visão geral. Aqui em cima ficou o porto kit higiene dele. Lembrando que esse kit que eu ganhei ali é da minha tia. Então, tá faltando parte. Eu deixei aqui. Bom, não sei se eu vou usar, né? Mas, por enquanto, vai ficar aqui em cima. Aí, eu deixei essa sapateira aqui minha mesmo, aqui no quarto. Aqui ainda eu tenho que colocar... Como vocês estão vendo, tá sem cortina. Eu vou colocar uma cortina aqui marrom, né? Então, o kit higiene dele que ele tem é só essas duas partes, né? Eu não sei se eu vou estar utilizando, mas acho que aqui eu vou estar colocando algodão, né? Eu tô querendo fazer assim. De um lado, sabe? Colocar o algodão e um pouco de cotonete. E um pouco de gases. Vou colocar tudo aqui dentro, mas arrumar num cantinho. E esse aqui é a lixeira, né? Eu vou colocar uma sacolinha aqui dentro. Pra mim, eu vou colocar o lixinho, né? Então, tipo, vai ficar assim por enquanto, tá? Aí, aqui, como vocês já viram mais de um mil vezes, né? Este é o guarda-roupinha dele. O guarda-roupinha dele tá... É bem grande, né? Então, eu vou fazer o tour pelo guarda-roupa dele. Tipo, mostrando como que ficou a organização minha, né? Como que eu organizei. Ainda não organizei, tá bom? Eu vou organizar. Então, ficou desse jeito, ó. O cortinho dele. Ó. Ali no canto, eu deixei o chiqueirinho dele. Por enquanto, também vai ficar assim, tá? Ali ficou o... O bebê conforto. Aqui ficou o carrinho dele. E aqui ficou o trocador. E aqui nessa parede, ó. Ficou o guarda-roupa dele. Então, pessoal, este foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que ele ficou bem curtinho mesmo, tá bom? Não tenho mais o que mostrar. Foi o que eu mostrei pra vocês. É isso, realmente. Né? Mas o berço... Lembrando que o berço fica lá no meu quarto. Porque não tem como deixar o berço aqui. Porque o meu quarto é muito longe, né, meninas? Então, o que acontece? O que chora, né? Recém-nascido, por esse tipo, assim, mais atenção. Mas tá ali, mais focado, né? Nele. Aí, o que acontece? Então, o berço vai ficar lá no meu quarto. Ainda, como falei pra vocês, tem vários ajustes pra mim. Tá dando aqui no quartinho dele, tá, pessoal? Por enquanto, ele não vai dormir aqui. Mas a hora que ele tiver com uma idade, sabe? E lá com os dois aninhos dele, eu já quero colocar ele pra dormir no quartinho dele. Quero comprar uma caminha pra ele. Mas isso é mais pra frente. Por enquanto, só vai ficar essas coisas que tá aqui, tá bom, pessoal? Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e retribui bênção em nome de Jesus, tá bom? E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. E também queria falar pra vocês, tipo, o que vocês acham que eu devo fazer aqui no quartinho dele? Pode me dar sugestões, tá bom? Tipo, ah, Nera, muda isso, coloca isso, faz isso, sabe? Assim, mas coisas básicas, tá bom, gente? Mas comenta aqui. Lembrando que vocês não estão comentando mais nos meus vídeos, hein, pessoal? Não sei se mudou as pessoas que estão assistindo, sei lá, né? Eu sei que vocês estão comentando bem poucos e eu quero ver os comentários de vocês, tá bom, meus amores? Mas é isso, pessoal. Não vou ficar falando muito aqui, né? O que eu tinha pra mostrar pra vocês foi isso. Foi uma coisa bem simples e é na simplicidade, né, gente? Mas é isso, pessoal. Tô indo, hein? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.